Pode ser simples, pequena e quase indolor, ou grande, colorida e cheia de detalhes. Faz uma, tá com vontade de fazer outra. Voltar atrás está quase fora de cogitação. A ideia do pra sempre pode assustar muita gente, mas vencer o tempo também é sedutor. Transmutar a forma como nascemos é sair do comum, se destacar. É uma forma de expressão. Eu acho que eu mudo meu corpo para que as pessoas enxerguem quem eu realmente quero ou sou. A arte de marcar o corpo. No TV Repórter, nesta quinta, 10h30 da noite.